É difícil de acreditar que, em plena pandemia, cenas como estas aconteçam pelo mundo. Taylis é dançarino e mora na China, o primeiro país a registrar casos da Covid-19 em dezembro do ano passado. Por lá, mais de 4 mil pessoas morreram da doença. O jovem conta que ficou três meses parado por causa do confinamento. Desde maio, não houve registro de mortes. Morando em outra cidade, Taylis voltou a se apresentar. Segundo o dançarino, desde março, clubes, parques e restaurantes estão funcionando. A única coisa que está com bastante controle mesmo é os aeroportos. Eles pedem para você mostrar um QR Code lá no LP, um aplicativo aqui da China, para mostrar como está a sua questão da sua saúde. O segundo país a registrar casos da Covid-19 foi a Itália, em janeiro. Por lá, mais de 35 mil pessoas morreram da doença. Andréia mora na região sul e conta que o lockdown foi respeitado por todos, o que ajudou a controlar o número de contaminações e de mortes. Nós passamos por 78 dias de confinamento total, onde a população realmente ajudou bastante. Desde o dia 16 de agosto, o governo italiano fechou discotecas e determinou o uso obrigatório de máscara durante a noite em locais públicos, para evitar uma segunda onda da pandemia do novo coronavírus. O número de casos aumenta dia por dia. Agora não são mais as pessoas de idade, agora o foco são os jovens. Inclusive as discotecas foram todas fechadas de novo a semana passada, porque se percebeu que o jovem na discoteca era um meio muito fácil desse contágio começar de novo. A pandemia do novo coronavírus também chegou nos Estados Unidos em janeiro. O país registrou mais de 176 mil mortes. Lídia mora em Orlando há cinco anos. De acordo com a arquiteta, a flexibilização fez com que as pessoas relaxassem, o que levou ao aumento no número de casos. As autoridades logo entraram em ação com várias medidas. Uma delas é a proibição da venda de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes, para evitar aglomeração. A obrigatoriedade do uso da máscara, que é respeitada por toda a população. O distanciamento social, o uso de álcool gel e higienização dos espaços. Todas essas medidas, mais o entendimento da gravidade da situação e a conscientização da população, eu acho que fez toda a diferença para manter a doença sob controle aqui na nossa cidade. E Samuel vive em Buenos Aires, na Argentina, país que registrou mais de 7 mil mortes. A restrição à região de Buenos Aires foi o que ajudou a conter o vírus. Nesse momento, já está um pouco mais aberto o comércio. A gente agora está tendo ainda muitos casos, cerca de 200 mortes por dia, o que é bastante, é o maior número que está sendo registrado desde março, quando começou a quarentena, essa quarentena estrita que se adotou aqui. Mas eu diria que foi um sucesso, o começo. O que acabou, acho que faltando, foi haver mais testes, que testassem mais as pessoas para saber se elas tinham ou não a doença. O Brasil ultrapassou o número de 115 mil mortes e dos 3 milhões de infectados. Esses números crescem a cada dia. E segundo os especialistas, o brasileiro precisa entender de uma vez por todas que o distanciamento deve continuar para evitar a circulação do vírus. A circulação viral mantida tornou que cada vez mais pessoas fossem expostas, entretanto, não todas de uma vez. De certa forma, a um preço muito elevado, de mais de 112 mil brasileiros mortos até o momento, nós fomos desenvolvendo uma certa imunidade. Imunidade, entretanto, que ainda não é suficiente para controlar totalmente a pandemia.